Agricultores do interior da Bahia estão buscando alternativas para se proteger das invasões do MST. A reportagem é de André Miesel. A origem do movimento de resistência ao MST foi na cidade de Santa Luzia, onde um pequeno grupo de fazendeiros conseguiu impedir a invasão dos sem-terra. Desde então, o movimento cresceu e associações e sindicatos rurais têm servido de base para reuniões. Na versão mais atualizada, são 800 fazendeiros listados em 130 dos 417 municípios baianos. E as principais cidades são Itabuna, Itapetinga, Eunápolis e Santo Antônio de Jesus. O assessor jurídico Carlos Bahia explica juridicamente como o produtor pode se defender das invasões. A defesa dos produtores passa por três linhas específicas. Uma, a primeira defesa pessoal, que é autorizada pelo Código Civil. O produtor tem o dever e o direito de se defender, sem extrapolar para a violência, mas de preservar sua posse e sua propriedade. Tem na polícia uma segunda instância, porque cabe à polícia do Estado evitar a prática de qualquer crime. Invasão de terra é crime. E tem a confiança no Poder Judiciário de que, uma vez instalada uma invasão na propriedade privada, que o Poder Judiciário continuará agindo como tem feito até aqui no nosso Estado. Mais de 300 agricultores e pecuaristas se reúnem na cidade de Feira de Santana para discutir a ameaça do Abril Vermelho. O MST, o Movimento do Sem Terra, divulgou em suas redes sociais que fará uma série de invasões em toda a Bahia. O agricultor Marcos Moscoso conta que, se as invasões continuarem, poderá haver um aumento nos valores dos alimentos. E, pessoal ligado ao agronegócio, nós discordamos total da questão da invasão, não da reforma agrária. E nós vamos estar cada dia mais unidos, e cada dia um número maior. Se eles virem com mil, nós vamos com cinco mil. E cabe apenas ao governo tentar apaziguar o campo. Porque, se não apaziguarem o campo, o que é que vai trazer? Essa insegurança jurídica que tem no campo, isso vai trazer com que os alimentos subam de preço. A Liege Bahia, proprietária rural, acredita que, com a união dos agricultores, podem atravessar o mês de abril em paz. Esse encontro é um marco histórico, porque é o início de toda uma união dos pecuaristas, do agronegócio. E na região de Feira de Santana, que é uma região bem central, Então, é um momento de muita alegria e muita esperança de que a gente possa atravessar esse abril vermelho em paz. E que possamos, daqui pra diante, dar continuidade a esse movimento que hoje se inicia. De Feira de Santana, André Mísio. Valeu, obrigado pelas informações. André, desde, claro, quero sua análise também sobre essa situação difícil que se encontra o Brasil. Há uma intensificação das invasões de terra em vários estados. Inclusive, como pudemos acompanhar nessa reportagem, os agricultores estão fazendo reuniões para se protegerem de invasões que estão sendo programadas para esse mês de abril. Além, claro, da ação das polícias em âmbito estadual, é fundamental, na sua avaliação, a instalação da CPI, do MST. De que maneira o Legislativo pode contribuir nesse enfrentamento? Fundamental, Daniel. A primeira CPI do MST que teve em Brasília, eu trabalhei nela, inclusive. A gente sabe que o presidente Lula só conseguiu se eleger pela primeira vez quando ele fez uma mudança no perfil dele e justamente parou de incentivar essas invasões do movimento sem terra. Nos últimos quatro anos, elas praticamente inexistiram. Agora que o governo da esquerda reassumiu o poder, elas voltaram. Vale lembrar que em fevereiro, enquanto estavam acontecendo algumas invasões do MST no sul da Bahia, o ex-vereador de Cruz das Almas, também da Bahia, assumiu o comando do INCRA no estado. Então, é preciso que se faça. Primeiro, é preciso que os produtores rurais se defendam, porque o abril vermelho, durante os governos da esquerda, ele normalmente acontece com algumas depredações que são bem danosas para a ciência, para a tecnologia brasileira, para a agricultura. E a CPI do MST, ela tem que ir atrás e descobrir o que está por trás disso tudo, o que financia esse movimento. Porque se fosse, se o movimento sem terra fosse somente movimento para fins de discutir a reforma agrária, não depredariam as zonas agropecuárias brasileiras. Então, a CPI, ela é fundamental nesse momento e eu acredito que a bancada ruralista vai conduzir de forma idônea para que esse processo avance na Câmara dos Deputados.